Alô? Pode falar. Por que tá cortando? É quem fala? Oi, quer falar com quem? É Medeiros, é? É, é ele mesmo. Ô Medeiros, tudo bom? Tudo bom, o que tá falando? É o Tacísio. Tacísio? De onde? Não, aqui do Pina, porque eu recebi o seu telefone, um amigo meu me deu, que era sobre uma reforma do apartamento, sabe? Certo. Aí eu tava querendo fazer uma reforma aqui, Medeiros, e você já, como tem experiência nisso, era colocar três guarda-roupa embutido, né? É. Os armários com gaveto, o armário pra cozinha e um bar na sala. Sim. Rapaz, e foi até o Chico que me deu o seu telefone. Eu sei quem é Chico. Cê fez o do Marco, fez o do pessoal todinho lá da caixa, né? Eu sou conhecido, rapaz, eu sou conhecido. Não sei, é por isso que eu tô lhe ligando aí. Eu até lhe conhecia, mas não sabia nem que era você, rapaz Medeiros, que eu lhe conhecia como papado de porco. Ô homem, ô homem, você tá pi... Seu filho da p****, você pare com essa frescura, quem foi esse filho da p**** que deu meu telefone a você, essa porra? Ei, peraí, papado de porco, peraí, rapaz. Rapaz, rapaz, eu tô trabalhando, rapaz. Não, rapaz, sabe o quê? Porque o Chico não fugiu com tua mulher, não foi o... Seu filho da p****, se eu pegar você, eu vou dar uma facada tão grande do seu bucho, que você vai ver... Eu vou me esconder dentro da sua barriga miserável. Ei, papado de... Pada safado. Papado de porco? Ô, seu filho da p****, homem, pare com isso, homem. Não, porque eu tô ligando aí, porque... eu lhe conhecia como papado de porco. Ô, você tá me deixando é nervoso, seu porra, eu não quero mais saber de merda nenhuma não, vou desligar essa merda, tá ouvindo? Ei, papado de porco? Para, fila da p****, seu porra, eu vou pegar você e o seu merda, seu filho da p****, cara safado. Eu sou amigo... Me deixe em paz, eu tô trabalhando, rapaz. Eu sou amigo do Marco. Eu tô trabalhando, homem. Eu sou amigo do... Fale com isso. Eu sou amigo do... Vai tomar no c****, seu merda. Eu sou... Eu sou amigo do Marco, rapaz. Eu vou pedir essa merda, seu porra. Papado de porco? Uai, seu app de vídeos curtos.